Salve galera do canal Abacate Turbo, hoje galera estamos em um evento aqui muito especial aqui em Santa Ana de Parnaíba, a gente vamos fazer os vídeos aí em duas partes ou até mais que isso porque o evento é muito grande e tem muito carro para mostrar para vocês, beleza? Acompanha as imagens aí e só alegria, tamo junto! E não se esqueça de dar um like, fortalecer a gente, ativar o sininho e show de bola! Valeu galera, tamo junto! Segue os vídeos aí! Voltamos aí galera, o evento aqui de Santa Ana de Parnaíba, vamos fazer o evento aí em várias partes porque tem muito carro, então a gente vai ter que fazer devagarzinho Um evento bem legal, mas fazia muito tempo que não tinha o evento, o evento estava voltando e a gente veio prestigiar o evento E aí está bem cheio, olha! Vem lá galera! A gente fica aqui! Vem lá gente! Aqui? Vem lá! Aqui? Oi! Aqui? O evento está bem cheio, está meio difícil para fazer as imagens para vocês aí, a gente está se esforçando aí. Tem muita Opala, Caravan, tem muita também, um 6 que legal, interessantes os carros, bastante Opala, Caravan. Olha essa cara, que linda, bem no capricho. Bem legal, os eventos aqui são sempre bons, tem muito carro interessante, olha que lindo Opala, tem carro interessante aqui. Aqui provavelmente é a área do Opala, Caravan, vamos ver se eu consigo fazer a área das caminhonetes. Olha a área das caminhonetes, esse pretão está chave também, esse pretão com a reviatura que passa já era. Olha, quatro cilindros, bem legal. A maioria que a gente viu aqui foi seis cilindros, essa aqui é quatro. Olha só pra ele aqui, que legal. A menina é uma coisa, essa é uma coisa. Uma coisa, essa é uma coisa, essa é uma coisa. Música Aqui é a área das caminhonetes Bastante caminhonetes aqui, bem legal Muita Ford aí Música Música Olha os clássicos das caminhonetes Música 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 É rico em detalhes Música Música F100, F100 aqui é mato Música 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 está em alta aqui no Brasil caminhonete de todos os tipos aí osso olha lá essa chebolé aqui galera zerada provavelmente tem uma restauração o carro é muito íntegro mesmo a D20 o clássico está dando reflexo mas dentro dela é um luxo sensacional é lindo de lata bem interessante o carro aqui do lado dela tem um outro plato também da GMC essa é a Lolo essa é a do Rogério lindo, lindo, lindo o evento está muito, muito cheio está um pouco difícil aqui de gravar porque o pessoal está tirando foto com os carros isso que é legal remete a as lembranças aí da galera quem lembra dessa isso aqui é um clássico olha está bem interessante legal é aí é eu pentei domingo passei Gianluv é aqui ó aqui ó aqui ó vamos lá 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 Eles são a árvore, bem legal Ela é bem baixinha Azulzinho, que legal Esse aqui é conhecido, hein? Nosso amigo Rogério Se eu não me engano é ela, tenho quase certeza que é ela Show, parabéns, velho É um carro sensacional Essa aqui, se eu não me engano, também é bem conhecida O pessoal lá de Osasco lá Tenho quase certeza que é ela O pessoal lá de Osasco lá de Osasco O pessoal 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 lá de Osasco Vamos lá. O que é isso? Vamos pular ali que nós vamos filmar a Dorothy dos meninos ali Pessoalzinho de Osasco ali também, como é que firmeza, olha que caravana linda Só tem carro legal aqui, olha o carro O momento está cheio, mano, mas tem muito carro bom aí, olha Vamos ver a galera da Oeste E aí, moleque, só alegria, jóia E aí, meu truta, só alegria, jóia Bom, beleza, tamo junto, mano, ó, a gente está gravando aqui, ó Mas é isso aí, mano É, eu encontrei, está todo mundo aí agora, deixa nós, mano, ele está com um esquema ali também Deixa eu filmar aqui os carros aqui Olha a Dorothy aqui, ó, aqui tem vídeo no canal, hein, ó Tem bastante atualização aqui, hein Essa aqui é famosa, hein, ó, caça-fantasma Show É a cara, caça-fantasma aí, ó Bem interessante o projeto aí Tem vídeo lá no canal Avacate Turbo, ó, só procurar lá que está tendo Não é não, nego, o G É, não é ativado, não é ativado Ó, hoje nós estávamos com a equipe aí, ó Hoje nós estávamos com a equipe montada Cada um estávamos fazendo alguma coisa hoje Um carrega um negócio, o outro Mas é isso aí, ó O cara é zica, mano O carro dos caras é bem legal Bem interessante, ó Show, show, show Parabéns aí pelo projeto aí dos meninos Bem legal aí, ó Quero ver A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA